Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia para todo mundo. Aqui está bem frio, por isso eu estou todo empacotado, espero que não seja um incômodo. São 8h41 da manhã do dia 13 do 6 de 2023, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, um dia positivo para a maioria dos ativos do portfólio. A gente tem volume forte para alguns ativos, especialmente considerando uma segunda, Banco do Brasil com destaque no volume de 1,88 bi durante o dia, o que é volume consideravelmente mais alto, dado o que a gente via por um bom tempo oscilando entre dias positivos de 700 milhões e dias negativos, que eu digo negativos de baixo volume, de 200, 300 milhões. Acontecimentos, a gente tem o Banco Central aprovando a absorção das ações da modal pela XP, então deve virar XP. Não sei ainda qual é o trâmite até isso acontecer, mas a gente deve ter divulgação e explicação disso à medida que o processo vai andando. Então a gente deve ter modal sendo substituída no portfólio por XP BR31, que está comentada na análise da XP. Essa última análise, inclusive, XP mais modal, acho que vale a pena as análises assistidas desde quando a gente começou a avaliar XP. Então quem não está a par do que está acontecendo, tem que é XP ou tem modal no portfólio, vale a pena dar uma olhada do terceiro trimestre de 2022, quarto trimestre de 2022 e esse primeiro trimestre de 2023, para entender o processo comum todo e chegar alinhado, compreendendo o ativo que entra na carteira. Aparentemente, um tchau-tchau definitivo para modal. Boi China e Boi Comum zerando ágio, a gente tem há muito tempo um ágio de R$15, R$20 do Boi China até 30 meses e até 4 dentes na boca, que é justamente o demandado ali pela China, com um ágio, com um preço maior de R$20, R$15 do que o Boi Comum. Eu acho que chegou a mais do que isso. E agora a gente vê o casamento disso justamente com a oferta mais exacerbada de gado e eles tendo que justamente casar o preço igualando, reduzindo essa margem para poder vender de qualquer forma, o que acaba sendo favorável para operações como a Minerva, que tem ali uma redução, uma pressão negativa no custo, que é bem positiva e ajuda justamente a lidar com redução do preço pago lá fora. É a queda do dólar que reduz um delta da competitividade, ajudando ele a manter e talvez aumentar a margem de ganho nesse processo de exportação. A controladora da Wilson & Santos, a Porte 3, revenda e investimento no Brasil, possível venda de controle. Acho que isso daqui desenvolvendo, a gente deve dar uma olhada ali na Wilson & Santos, que tem análise no canal, para entender o que pode aqui abrir ou não esse tipo de movimento maior. Geralmente é possível que abra oportunidade, certo? de jogada de ações no mercado, talvez a galera comece a narrativa X, narrativa Y. A gente vai dar uma olhada ali mais de perto para poder entender o que pode surgir aqui com relação à operação. Tem uma análise no canal, acho que vale a pena ver para todo mundo já estar alinhado, de compreender como é que estava naquele momento. A próxima análise sai, vocês já saem tudo alinhadinho do que está acontecendo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. A Soja 3, Boa Safa e Sementes, a Loggi, L-O-A-G-G-3 e a Pets, que não está ainda no portfólio, mas teve uma queda ontem, ou seja, fica mais interessante ainda, a meu ver. E a gente está aí trabalhando a possibilidade de entrada, levando em consideração a disponibilidade de caixa. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, empacotadinho nesse momento do frio. E vai lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde temos seleções aqui no canal.